Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rayana, sou aluna de mestrado no Laboratório de Fotobiologia da Universidade Federal de Santa Maria, sob a orientação do professor André Schuch, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre mutagênese ambiental, que é uma área focada nas causas e consequências de danos ao genoma que são provocados pelos chamados mutágenos ambientais. Mas o que são mutágenos ambientais? Bem, são agentes tanto químicos quanto físicos presentes no ambiente que induzem mutações genéticas ou podem aumentar a taxa de mutações durante o nosso período de vida. Como exemplo de agente físico, a gente tem a radiação ultravioleta, que foi o primeiro mutágeno ambiental a ser descoberto através de experimentos usando drosófila melanogaster, que é popularmente conhecida como a mosquinha das frutas, e também com experimentos utilizando milho. E o que é interessante de destacar em relação a isso é que esses experimentos foram feitos na década de 30, muito antes, alguns anos antes de ser descoberta a estrutura da molécula da DNA, que foi descoberta na década de 50. Outro agente físico importante é a radiação ionizante, que induz quebras duplas na molécula da DNA. E um exemplo disso é o acidente radioativo que ocorreu em Goiânia, com o Césio-137. Alguns estudos mostram que, nesse acidente de Goiânia, as pessoas que foram expostas ao Césio-137 tiveram a formação de translocações cromossômicas, como a Camila já explicou para vocês. Um exemplo interessante de agente químico é o gás mostarda, que foi utilizado como arma química durante a Primeira Guerra Mundial. O gás mostarda é um agente alquilante, que é capaz de induzir a formação de crosslinks, ou seja, ligações entre ambas as fitas do DNA. Inclusive, ele foi o primeiro mutágeno químico a ser descoberto. Dentre outros exemplos de mutágenos ambientais, estão pesticidas, aditivos alimentares, e alguns carcinógenos que ocorrem naturalmente, como as aflatoxinas, que são produzidas por alguns fungos e podem ser encontradas em plantações de milho, amendoim, também em sementes de algodão e castanhas. Além de causar peroxidação lipídica, as aflatoxinas também podem induzir danos oxidativos no DNA. Inclusive, a exposição prolongada a aflatoxinas está relacionada com o maior risco do desenvolvimento de câncer de fígado. Outro exemplo importante de mutágeno ambiental a se destacar é o dos poluentes atmosféricos, principalmente em grandes centros urbanos. Nessas grandes cidades, os automóveis são os principais emissores de material particulado e gases para a atmosfera. Somando-se a isso, tem também o crescimento industrial e a formação de aerossóis secundários, que prejudicam tanto a saúde humana quanto o meio ambiente. Dentre os possíveis efeitos adversos da exposição à poluição do ar para a saúde humana, estão as doenças respiratórias, cardiovasculares e até mesmo o câncer de pulmão. E falando em poluição do ar, é importante destacar que a fumaça das queimadas também causa efeitos tóxicos, tanto em nível celular quanto molecular. Um estudo feito em células de pulmão com material particulado proveniente de queimadas da Amazônia demonstrou o aumento na produção de espécies reativas de oxigênio, citocinas inflamatórias, danos oxidativos no DNA e alguns tipos de morte celular. A maioria dos mutágenos ambientais atua como carcinógeno para os seres humanos ou, quando afeta as células germinativas, como óvulos ou espermatozoides, pode causar mutações que, ao serem fixadas, vão ser passadas para gerações seguintes. Mas, peraí, vocês sabem a diferença entre um agente genotóxico e um agente mutagênico? Bom, a diferença entre esses termos vem ao encontro da diferença de dois termos muito importantes que vocês aprenderam no curso, que é a diferença entre lesão e mutação. Agentes genotóxicos são aqueles que têm capacidade de causar lesões no DNA, enquanto agentes mutagênicos são capazes de causar mutações. Sendo assim, agentes genotóxicos podem causar lesões que bloqueiam os processos de replicação e transcrição do DNA, que são processos essenciais para o metabolismo celular, enquanto agentes mutagênicos normalmente não bloqueiam esses processos, mas influenciam na fidelidade da replicação, já que uma mutação consiste basicamente em uma troca de base. Bom, como vários agentes, tanto genotóxicos quanto mutagênicos, estão distribuídos pelos ecossistemas, seja na água, no solo ou no ar, é muito importante que seja feita uma avaliação de risco que eles oferecem, já que eles podem ser transferidos e acumulados através de cadeias tróficas, e isso pode prejudicar tanto os indivíduos quanto as populações expostas. Então, para se avaliar o risco desses agentes, existem testes que são feitos em laboratório, dependendo do que eu quero saber sobre um determinado agente. Por exemplo, se eu quero saber se um agente tem a capacidade de induzir lesões no DNA, eu posso fazer um ensaio cometa. se eu quero saber se esse agente é capaz de induzir mutações gênicas, eu faço um teste de EIMS. E se eu quero saber se ele também é capaz de induzir uma mutação cromossômica, eu posso fazer um teste de micronúcleo. Então, eu vou explicar para vocês esses testes de uma forma bem básica, tudo bem? Começando pelo ensaio cometa, que também é conhecido como Single Cell Gel Essay. Ele é um teste que pode ser feito em qualquer tipo de célula eucariótica para detectar tanto quebras simples quanto quebras duplas e pode ser dividido basicamente em cinco passos. No primeiro passo, as células são colocadas sobre uma lâmina contendo agarose, que é tipo uma gelatininha que vai segurar as células. Nesse caso dessa figurinha, está sendo representado que vão ser colocadas células sanguíneas. No segundo passo, essas células são lisadas para que a membrana delas se rompa e se tenha acesso ao DNA. No terceiro passo, as lâminas são dispostas dentro de uma cuba de eletroforese contendo um tampão alcalino que vai servir para desnaturar, ou seja, para separar as duas fitas de DNA. e, então, elas vão ser submetidas a um campo elétrico. Como o DNA tem carga negativa, ele migra para o polo positivo da cuba. Então, o DNA lesado, que contém as quebras, fica mais relaxado e migra mais rápido. No quarto passo, as lâminas são coradas com reagentes específicos para emitir fluorescência. E no quinto e último passo, as lâminas são analisadas em um microscópio de fluorescência. Como vocês podem ver, geralmente, os resultados ficam muito bonitos, já que a migração do DNA fica parecida com a cauda de um cometa, o que dá um nome a esse ensaio. Geralmente, o tamanho da cauda do cometa é proporcional à quantidade de danos, mas também existem outros fatores envolvidos nisso, como, por exemplo, as condições da eletroflorese. Porém, a intensidade da fluorescência indica a quantidade de quebras no DNA e isso pode ser quantificado através de softwares de captura da imagem. Para ficar mais fácil de entender, prestem atenção nessa imagem aqui em cima. Esses cometas aqui da esquerda, eles são cometas considerados controle, digamos assim, porque eles não possuem DNA fragmentado. Mas esses outros cometas aqui possuem DNA fragmentado, inclusive, esse aqui provavelmente possui mais danos do que esses outros aqui, porque a cauda do cometa é maior. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o teste de Ames, que foi desenvolvido por esse senhorzinho aqui, o Bruce Ames, em 1975 e é uma excelente ferramenta de monitoramento ambiental. Bom, então, antes de eu explicar para vocês como o teste de Ames realmente funciona, vocês têm que entender que esse teste usa uma linhagem bacteriana de Salmonella que foi construída especialmente para detectar mutações que são chamadas frameshift, que são mutações que envolvem mudança no quadro de leitura e mutações de ponto que envolvem a substituição de apenas uma base, como a Camila explicou para vocês. Então, essa linhagem bacteriana é mutada em um gene responsável pela síntese de Estidina. Então, essas bactérias não são capazes de sintetizar Estidina, mas elas precisam da Estidina para o seu crescimento. Então, essa linhagem bacteriana de Salmonella que não consegue sintetizar Estidina é dita Is- enquanto o fenótipo natural, o fenótipo selvagem que é capaz de sintetizar Estidina é o Is- mais. Bom, e aí, como o teste de Amis funciona? Nesse esquema, vocês estão vendo duas placas de Petri. Essas placas de Petri contêm um meio mínimo, mas é um meio que não contém Estidina. Então, isso vai servir como princípio para avaliar se o agente que eu estou testando, geralmente é um agente químico no caso desse teste, ele é capaz de causar uma mutação gênica e vocês já vão entender porquê. Na placa de Petri à esquerda vai ser adicionado o agente que eu suspeito que possa causar uma mutação gênica. Além disso, em ambas as placas vão ser adicionadas as linhagens de bactérias que são incapazes de sintetizar Estidina. Mas na placa de Petri à direita não vai ser colocado nenhum agente porque essa placa vai servir como controle, já que as bactérias não vão crescer. Se esse agente for mutagênico, ele vai causar uma mutação reversa que vai tornar essa linhagem capaz de sintetizar Estidina e eu vou ver o crescimento das bactérias na placa. Caso contrário, se o agente que eu estiver investigando não for mutagênico, não vai acontecer essa mutação reversa e então as bactérias não sendo capazes de sintetizar Estidina não vão crescer no meio. Então, ela vai ficar igual à placa controle. Agora, eu vou explicar para vocês o princípio básico do teste do micronúcleo. Mas o que é um micronúcleo? O micronúcleo é um pequeno núcleo que se forma quando um cromossomo ou um fragmento de cromossomo não é incorporado no núcleo das células filhas durante a divisão celular. Então, o teste do micronúcleo é capaz de detectar mutações cromossômicas. Como vocês podem ver na foto aqui em cima, aqui ocorreu uma exposição do DNA à radiação ionizante, causando a formação de quebras duplas. Aí, na hora dos cromossomos se separarem durante a divisão celular, ocorre a formação desses micronúcleos. Como vocês podem ver, fica assim. E, por último, eu queria falar para vocês sobre espécies bioindicadoras, que são capazes de indicar precocemente se houve alguma modificação biótica ou abiótica. Como exemplo, tem essa espécie de planta que é a tradescante a pálida, que é ótima para avaliar a poluição ambiental, por exemplo. Então, gostaria de agradecer a atenção a quem chegou até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. E, se cuidem, lavem as mãos, usem máscara, mantenham o distanciamento social e, se puderem, fiquem em casa.